Maravilhoso, é assim que o público definiu o espetáculo de Paula Fernandes e dá-os parabéns para a organização, organização que também ficou satisfeita e já fala em grandes concertos para os próximos meses. Ele é espetáculo, ele é bonitona, ele tem um bom voz. Supera a expectativa de que ele manda a desesperar. Um gocassante, eu, por acaso, nem acaso, foi segundo beso. Uma gocassante no fogo, uma gocassante no fogo, uma gocassante ali, com mais calma. Em termos de organização? Ah, só, só perfeito. Um curto, Paula Fernandes, espetáculo, ele está canto também, ele tem um voce inacreditável. Por acaso estava espetáculo, o que tive nenhuma falha. Não fico contente, sinceramente. Estava excelente, um gocassante. E foi um fone de Paula Fernandes? Acho que a partir de agora já me. Nós superamos pela positiva, nunca contamos ter um estádio tão cheio. E este é um risco muito grande, fazer uma produção aqui em Cabo Verde, a dimensão desta artista grande do Brasil, e trazer para Cabo Verde. Nós registramos qualquer detenção que seja para identificação, não houve brigas, o público portou-se muito bem. O que vocêage? O que vocêage? O que vocêage? O que vocêage? Legenda por Sônia Ruberti